E você, Penido? Você torce pelos quatro times do Rio. Eu torço pelos quatro pelo seguinte. Mas qual é o seu time do coração, desde novo? Não, meu pai, quando eu nasci, meu pai me rotulou de Flamengo. Como os pais costumam fazer, né? Quase todo pai, praticamente todo pai faz isso. Então ele me rotulou. A Flamengo também, tanto que no primeiro jogo que eu fui, foi um jogo de Flamengo. Até que ele caiu nas leiras de me levar num jogo do Botafogo. E aí, na final do campeonato de 62, eu muito criança ainda, eu ainda não tinha visto o Botafogo em campo. Mas eu ouvia, falei, eu ouvia a rádio, ele ficava ouvindo as transmissões e tal. E a gente só ouvia o Valdir Amaral. Aí eu fui para o Maracanã ver o jogo. Aí 3x0, o Garrincha deu um baile. Até eu brinco e sacaneio o Gerson pra caramba. O que foi improvisado na lateral esquerda. Virou aquele negócio que o Mané fazia. Não botava todo mundo para ser João, né? E aí é tudo João, para mim é João. Quero saber se é Mihaly Zolosovic, o nome completo. É tudo João. E o Gerson foi João. Cara, não foi um passeio tão grande. Eu falei, pai, esse time aí é melhor. Eu quero ser Botafogo. Tá bem, se você quer ser Botafogo, pode ser. Aí eu falei, então eu sou Botafogo. Aí pronto, eu virei Botafogo. Mas aí eu virei Botafogo sem deixar de ser Flamengo. Porque eu continuei indo aos jogos do Flamengo. E você torce para os quatro times do Rio, né? É, mas aí eu fiquei Botafogo e Flamengo. Mas eu não sabia exatamente... Eu gostava dos dois. O Botafogo era a admiração, era o Garrincha. E depois o Gerson, que hoje é meu companheiro, graças a Deus. O Gerson era encantador o futebol do Gerson. E aí, em 72, eu com três anos de carreira, sempre há 17 anos de idade, fui cobrir o Botafogo. O garotinho, por questões de ordem comercial, ele cobriu o Botafogo. É, ele falou. E aí ele saiu da cobertura do Botafogo e eu entrei no lugar dele. Fui cobrir o Botafogo. Aí acendeu aquela chama, né? Já estava lá dentro. Estrela solitária. Aí eu assumi para todo mundo. Falei, eu sou Botafogo. Então todo mundo do meio sabe qual é o teu time? Botafogo. Mas eu nunca deixei de ser Flamengo. Galera, o negócio é o seguinte. Vocês estão assistindo o programa Samba Que É Gol toda terça-feira. É um programa novo aqui no programa Samba Que É Gol. E o Penido, vamos convidar a galera. Se inscrevam no canal. Ativa o sininho. Dá o like. Compartilha para geral. Fala para a galera se inscrever aí, Penido. Galera, já está dado o recado. O homem falou. O homem, quem é isso, cara? Vai vacilar? Claro que não, né? Senão dá ruim, cara. Aí é deslike. Então, peraí. Vamos lá. Todo mundo se inscrevendo, beleza? Combinado. Valeu, galera. Até semana que vem. Um abraço. E terça-feira.